O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o liminar que impedia o leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, previsto para 31 de março. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu nesta quarta-feira os efeitos de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que impedia a continuidade do leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a CEE, marcado para o dia 31 de março. De acordo com o presidente da corte, ao suspender o leilão, a liminar do Tribunal Estadual interferiu na execução de uma política pública, substituindo as atribuições do Poder Executivo e desconsiderando a presunção de legalidade do ato administrativo. No pedido de suspensão da liminar, o governo estadual sustentou no STJ que, sem a realização do leilão, a concessão iria caducar, de modo que o Estado teria de arcar com o passivo da companhia de forma integral. O ministro Humberto Martins reconheceu o perigo da demora inverso, já que a decisão do Tribunal Gaúcho impedia a realização do leilão e isso poderia ter consequências irreversíveis, como a caducidade da concessão. Ao derrubar a liminar estadual, o presidente do STJ destacou que a concessão da companhia elétrica faz parte de um plano de desestatização do BNDES e que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul concluiu pela inexistência de irregularidades do processo.